Música A banda Clareira apresentou o espetáculo Música Quântica no espaço Virgílio Dornelis D'Ângelo em São João Del Rey. A apresentação integrou a programação do Festival de Inverno Não Deixa a Cultura Morrer e levou ao público uma releitura de clássicos da MPB. Nós estamos aqui fazendo algumas releituras de músicas clássicas da MPB e também de algumas músicas contemporâneas que estão povoando já o nosso imaginário musical universitário e que já está na boca do povo mesmo. E aí a gente está fazendo essas releituras bem ao nosso gosto mesmo, procurou trazer isso para perto da gente, trazer um pouco da característica da Ana, das características minhas, características do João, das Abelê. E fazer uma, formar um corpo com isso e estar trazendo esse contraste entre o novo na música e o velho também. O título Música Quântica surgiu da vontade da banda em explorar diferentes tipos de linguagens, uma mistura de som, poesia e filosofia. Primeiramente porque as ciências hoje em dia, a cosmologia, a física quântica, a mecânica quântica, são quase que ciências pop, virou uma espécie de coisa pop. E a nossa ideia para esse show é estar tentando experimentar musicalmente como que se dá essa convergência de linguagens dentro das artes, dentro da música. Porque essas novas ciências que surgiram a partir dos anos 60 e em diante, elas meio que estabeleceram novas formas de pensamento também. Não são só ciências duras, ciências onde os físicos ficam ali no laboratório fazendo seus testes, mas elas colocam outras questões também sobre a natureza da humanidade, a natureza do homem. O festival marcou a primeira apresentação do grupo. Para os integrantes, um evento que faz parte de suas trajetórias e vidas. A notícia de que não haveria o inverno cultural pela universidade mobilizou muitas pessoas. E, por exemplo, a minha trajetória artística é fundada no inverno cultural e no conservatório. Eu acho que a maioria dos são joanenses são quase que iniciados artisticamente, no conservatório e no inverno cultural. E, assim, nós como amigos nos mobilizamos para formar um grupo. Esse grupo não existia enquanto clareira, enquanto tal, mas nós nos mobilizamos para trazer uma música para o são joanense que seja atualizada. Porque nós estamos na universidade, a gente está em contato com a filosofia, com a psicologia. Então, essa releitura também vem trazer questões que estão para além da arte. Com a música, eles lembraram que a cultura não pode morrer. A física quântica coloca em xeque questões importantíssimas para nós, a questão da dualidade da matéria e da energia. Então, a gente tenta fazer um som que seja um tanto abstrato, mas ancorado na realidade também, ancorado na materialidade. E a gente quis mostrar o nosso melhor para São João del Rey, sabe? É um show pensado com muito carinho, um festival colaborativo. A gente está muito feliz de poder contribuir e é um prazer enorme para nós.